O Dia do Idoso será comemorado em Juína com um grandioso jantar seguido de bailão promovido pela Associação dos Idosos. A presidente Ivani Cardoso, da Lavalle, explicou à nossa reportagem que o evento ocorrerá no próximo sábado, dia 30 de setembro. No próximo sábado, a partir das 19h30, nosso grande jantar dançante em homenagem ao Dia do Idoso. Dia do Idoso é dia 1º de outubro, só que nós estamos realizando no sábado, que é um dia que fica melhor, a gente pode estender um pouquinho mais a programação. E nós já estamos correndo atrás para preparar esse jantar, que vai ser uma delícia. Temos a Turma do Pedal novamente, a Sandra, que era do Bradesco, agora do Cicred, está nos ajudando juntamente com os amigos, fazendo essa arrecadação e também preparar toda a ceia, que vai ser maravilhosa. Logo após a ceia, nós teremos então um forró, vai ser o baile na sequência. Então, todos que não adquiriram ainda seu ingresso, que nos procurem, procuram a diretoria da associação, tem muitas pessoas vendendo, no período da tarde, final da tarde nós estamos na associação, então as pessoas nos procurem e reservem o seu ingresso, porque serão ingressos limitados, não vamos abrir exceção, porque senão a gente perde o controle de servir bem as pessoas que lá forem. Obrigado.